Oi, meus amores! Dia de modelando aqui no canal. Olha que fofura, gente! Hoje a gente vai usar o molde mini bebê, coleção Bia Craval, é da nova coleção, tá bom? De bebês, né? De moldes pra bebê, linha baby e tudo mais. Esse daqui, gente, é bem legal pra chá de revelação, chá de bebê, chá de fralda. Podem aplicar em caixinhas, potinhos e tudo mais. Eles são pequenininhos e são muito fofos. O molde vem com duas partes. Vem com a parte com a roupinha, o macacão, e vem com a parte com perninha, corpinho e tudo mais. Então vocês podem fazer vários tipos de bebê usando o mesmo molde. Essas duas variações eu vou mostrar pra vocês durante o vídeo, tá? Mas a gente vai fazer hoje macacãozinho, certo? Então eu vou ensinar tudinho pra vocês. Aproveitem pra vender muito. Afinal, a parte de bebê, gente, é uma parte que sempre sai, né? Por causa do chá de revelação, chá de bebê e tudo mais. E até mesmo lembrancinha de nascimento. Então arrasem nas vendas aí, certo? Lembrando que todos os produtos da minha linha, Bia Craval, a venda é exclusiva na minha loja. E a gente também tem todos os produtos que eu uso durante os meus vídeos também na minha loja virtual. O site vai estar passando aí embaixo pra vocês. E o WhatsApp da loja também. Compra internacional, gente, a venda é somente pelo WhatsApp que está passando aí embaixo pra vocês. A gente envia pro mundo todo, tá bom? Basta entrar em contato que a gente envia pra vocês. Ó, página do Facebook, ateliê Bia Craval. Vai lá dar um curtir pra ficar por dentro de tudo que chega na lojinha. E aí vocês não perdem novidade nenhuma. Afinal, toda semana tem novidade na lojinha. Então fiquem de olho, certo? Comprou acima de R$50,00 fora o valor do frete? Cupom de desconto, Bia Craval, tudo junto e minúsculo nas compras no site. Só não esqueçam de colocar o cupom, porque depois que fecha a compra finalista, não consegue mais colocar. Então não se esqueçam, não. Acima de R$50,00, Bia Craval, tudo junto e minúsculo. Vai lá no Insta. Já me segue por lá? Já me acompanha por lá? Não acredito. Você ainda não me segue, né? Bora lá, Bia Craval. Vai lá e fica juntinho ali, ó. Comigo nos stories. Vendo todas as publicações, vendo as dicas. Eu sempre tô publicando dicas pra vocês durante o dia, né? Que são coisas que eu tô fazendo aqui no ateliê. Modelando e tem alguma diquinha, alguma coisa. Eu sempre posto pra vocês nos stories. Então não perde não. Me acompanha por lá, tá bom? Lá nos stories. Bia Craval. Muita coisa que eu mostro pra vocês aqui, eu já mostrei lá nos stories. A peça pronta. Aqui eu trago passo a passo. Mas lá eu já mostro alguma sequência, alguma coisa que eu tô fazendo, ideias e tudo mais. Certo, lindês? Ó, dá seu joinha aqui. Já compartilha esse vídeo pra me ajudar na divulgação. E se inscreve no canal. E chama todo mundo pra se inscrever também. Quem ainda não é inscrito? Se inscreve aí que a nossa família tá crescendo cada vez mais, gente. E ó, espero vocês na Mega Artesanal, hein? Agora em agosto. Tô esperando vocês lá. O meu estande, né? O estande de Atelier Bia Craval. Vou estar lá todos os dias com toda a minha equipe. Esperando vocês pra gente fazer muita festa, muita bagunça. Com todos os materiais fofos da loja que vocês gostam tanto. Então estaremos na Mega esse ano também. Certo? Então vem comigo e bora pra esse vídeo. Que por mais que seja com molde, sempre tem dica legal pra vocês. Bora lá! Bora começar a fazer essas fofuras pra chá de revelação. Até mesmo lembrancinha de bebê, né, gente? De chá de bebê, chá de fralda. Olha que fofura! Com o mesmo molde, tá? Nós vamos estar usando o molde mini bebê da minha coleção. Esse é um dos novos moldes. Ele é ótimo pra fazer bebê, gente. Pra lembrancinha e tudo mais. Ó, olhinho mágico. Bia craval eu passo nos moldes e deixo de dar aquela evaporada. Certo? E aí nós vamos começar a trabalhar. Eu vou fazer o de macacão. Mas vocês podem usar a perninha, o bracinho e tudo mais e fazer o outro. Massas que eu tô usando, bia craval. Vou usar a massa pele, tá? 8 gramas pra cabeça. Você vai colocar, vai deixar com um volume atrás. Sabe aquele jeitinho que eu faço, deixa um volume atrás? Então eu deixo porque eu não uso bolinha aí, não. Uma ferramenta de ponta não muito fina, gente. Não pode ser aquela muito fininha. E vai puxar pra baixo, ó. Fazendo só um beicinho, sabe? Ou só uma boquinha, bem pequenininha. E ele já fica com aquele volume atrás. Pra não precisar usar bola, porque ele é pequenininho. O olho que eu tô usando é o olho básico da minha coleção. Esse é o PP. Ó, ó o truque aí, gente. Pra ela ficar vesguinha. Eu viro ao contrário, ó. Viro ao contrário pra fazer o bebê mais vesguinho, mais fofinho, tá? Os modelos que eu mostrei pra vocês, eu não deixei vesguinho. Mas isso eu quero fazer vesguinho pra vocês verem que pode variar. E ficar ainda mais fofinho, mais bonitinho. 10 a 0 pro olho, né, gente? Que gruda na pinça. Tem hora aqui pra tirar. Por causa da cola, né? Que a cola é mais forte. Tem hora que a gente sofre um pouquinho. Ó, dá uma leve pressionada. Certo? E pega o pincel modelador. Esse é o da Condor. E vamos deixar ele mais dentro da massa, tá? Dá uma pressionadinha mesmo. E remarca um pouquinho a área dos olhos, se você quiser mais marcadinho. E deixa secar. Tá bom, gente? Certo? Vamos fazer a orelhinha. A orelhinha não tem peso. Duas coxinhas bem pequenininhas a gente coloca na lateral, na linha dos olhos. Certo? E marcamos com o pincel modelador. A partir daí, gente, é só se você ver que a sua marca do olhinho tá sumindo, tal, que o tomate saiu ainda, dá uma leve remarcada e deixa secar mesmo, tá? Só com um palitinho de dente, deixa secar muito, certo? Pra que não danifique seu rosto, nem tudo, nem nada. Ó, nós vamos usar os pezinhos do molde. Esse pezinho gostoso, gordinho. Tem direito e esquerdo. Vocês vão fazer um de cada. Certo? E vamos fazer as mãozinhas também. Uma de cada. Se você quer fazer aquela bebê de fralda, gente, aí vem o corpinho, a perninha, o sapatinho. E aí, é só alterar, tá? O que eu vou fazer é o de macacãozinho, que já sai com o macacãozinho inteiro. E dá pra fazer o macacãozinho pra menino e pra mina. O modelo que eu tinha era o de menino. O que eu vou tá fazendo com vocês é o de menina. Ó, eu já tenho aqui mais ressecadinho meus pezinhos e as minhas mãozinhas. E eu vou usar essa parte agora do macacão. 8 gramas de massa também. Agora eu tô fazendo no lilás, tá? Essa é a massa lilás baby. Da linha Bia Cravol. Mas vocês podem também tingir com corantes líquidos da Saramani ou corante que você quer. Eu dou aquelas remarcadas pra parecer que eu coloquei os bracinhos, tá? E as perninhas. E nem parecer molde. Você sabe que a gente disfarça bem o molde pra que as peças da gente não pareçam molde. E com isso a gente ganha tempo na produção. Olha que fofura, gente. E aí é só colar as partezinhas, tá? E aí, enquanto ele vai ressecando toda essa parte, a gente vai trabalhando com a parte do marcador de frases. Certo? Lembrando que todos os produtos que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram na minha loja virtual. Com o endereço tá passando aí embaixo pra vocês. E também o WhatsApp da loja. WhatsApp de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Ó, nós vamos abrir com mais ou menos 3 milímetros de espessura. Essa é a massa rosa, baby. Você vai fazer da cor que você quiser. Essa trouxinha é uma trouxinha de amido de milho, né? Um tecido com amido de milho dentro, que nada mais é do que maisena. Você sempre bate dos dois lados pra facilitar a vida e não deixar resíduo no seu marcador. Esse é o marcador Sou Menina, tá? O marcador de frases. Vocês vão apertar com os dedinhos, gente, somente em cima das letras. Não passe o rolo nos marcadores de frases, certo? Ó que lindo que fica, gente. Vou usar o coração babado. Tá? Da minha coleção. Tem o pequenininho. Esse é um acima do pequenininho. O jogo vem vários, tá? Fica super fofo, super meigo, gente. Ó. Passou na esponjinha com óleo e paixão, que é um truque que eu uso muito. A esponjinha com óleo e paixão tem que estar totalmente úmida, tá, gente? Não pode estar com óleo só em algumas partes, não. Ela tem que estar úmida mesmo. Não é encharcada, mas é totalmente úmida. Dessa forma, você vai usar seus cortadores da minha coleção sem problema nenhum. Lembrando que os cortadores, gente, eles são feitos em PLA, que são impressoras 3D. Então, eles possuem, sim, pequenas linhas. Antes de guardar seu cortador, sempre limpe com uma toalhinha umedecida. Nunca guarde seus cortadores sujos. Pega uma ferramenta de ponta e dá um charminho em todas as beiradinhas, tá bom? Do seu coração. Pra ficar fofo. E vai deixar secar totalmente também. Certo? Em cima de um paninho de algodão ou de uma espuma. Eu vou abrir um pedacinho de massa rosa, baby. Ou da cor que você quiser. Lembrando que aqui é só uma sugestão, só uma ideia. Você pode fazer da cor que você quiser. Se quiser cortar com um cortador oval, pode. Senão, você só abre uma massinha oval. Ou, aí agora eu tô fazendo com a massinha, tá? Ou você pode usar os babadores da grife da Bia. Que são de feltro. Eles já vêm com estampas lindas. Tem vários tamanhos. E no caso, eu vou estar usando o P, se for o babador da minha linha, tá? Se for o babador feito de massa, você vai fazer na cor que você quer e tudo certinho. Fibra de vidro, tá? Coloca fibra de vidro, porque eu prefiro a fibra do que o palito de dente. Palito de dente quebra e tudo mais. Então, eu prefiro a fibra de vidro. Tudo isso vocês encontram na minha lojinha, tá? Colinha branca. E vamos colocar a cabeça. Gente, vocês vão reparar que a minha cabeça ainda tá mole. Então, ela vai danificar durante... Até a hora da gente colocar. Vai dar uma sumidinha de linha dos olhos e tudo mais. Então, por isso que eu falei pra vocês deixarem a cabecinha de vocês secarem muito, tá? A minha, ó... Ela voltou a partir da linha dos olhos, porque ela tá molhada. E eu tô trabalhando com ela molhada. Então, por isso que a gente tem que deixar as partes secar. Com a linha branca, vamos colar os pezinhos e as mãozinhas. Tá? Então, vocês vão reparar que a minha cabeça tá voltando as marcas. Então, é até um exemplo pra vocês, gente. Deixar secar. Quando eu falo deixar secar mesmo, é deixar secar mesmo, tá? Só com um buraquinho ali. É que eu tenho que terminar o vídeo, né? Então, não dá tempo. A gente acaba tendo que mexer e acaba danificando a peça. A gente vai usar em torno de 4 gramas de massa. Depende do volume que você quer. Se você quer mais ou menos volume. Essa é a massa tingida com corante da Saramanil Chocolate. Certo? Faça uma cuiazinha. Passa uma aguinha dentro, ó. Tá? É massa chocolate tingida na massa natural. E vai acomodar na sua cabeça. Por isso a sua cabeça também tem que estar seca. Porque você acaba apertando muito ela. Gente, e danifica mesmo. Zoa mesmo a cabeça. Então, não façam isso, tá bom? Que vocês vão perceber que vai perder todo o formato da sua cabeça. Vai perder o seu trabalho e não fica legal. Ó, acomodo. Vocês viram que eu deixo o volume na frente. Com a parte do gancho. Esse é o gancho. Ele tem um bem pequenininho na loja. Da minha coleção de ferramentas de inox. Esse é um acima, ó. Eu pego com a lateral gordinha do gancho e puxo pra ponta. Dessa forma já fica os fios, ó. Gordinho, ponta. Olha que lindo, gente. Super fácil de fazer. Olha que fofura. E aí, vai secar esse cabelo. Ele vai dar aquela encolhida. Se você quer mais fios, você pode puxar mais fios. Se você quer fazer agora, você pode fazer florzinhas. Lacinhos, decorar como é menina, né? E bebezinho, gente. Se for menino, você já pode deixar assim mesmo. Então, pra bebê, você pode usar o mesmo cabelo. Só varia nos acessórios, tá? Eu vou mostrar as variações pra vocês. Agora, eu vou ensinar vocês a sombrearem com corante líquido da Saramanil. Como a minha massa é rosa, esse coração já tá seco de um dia pro outro, tá? E vou usar o corante líquido da Saramanil rosa claro. Pode ser o pink também. Depende do tom que você quer. Pode ser lilás. Tá? O corante líquido da Saramanil vocês vão passar com o pincel fofinho. Pegar uma toalhinha úmida, né? Toalhinha umedecida. Aquelas de bebê, tá, gente? E vão limpar. Ó, eu não passei direito no ar. Vou passar mais um pouquinho. O pincel não entrou ali na letrinha A. É, vou passar mais um pouquinho só pra ficar certinho. Certo? E aí, vai pegar aquela toalhinha úmida de bebê. Essas que você compra. Pode pegar nessas de promoção mesmo, baratinho. Pra vocês usarem. Ó, que show que fica, gente. E aí, deixa secar de novo. Tem que tá bem firminho pra vocês poderem colar na caixinha de acrílico como eu fiz, tá? Ó, que graça, gente. Som menina, tem som menino, tem chá de revelação. Tem várias frases, dá pra vocês brincarem bastante aí com as lembrancinhas. E tem uma opção bem legal pros clientes de vocês, né? Afinal, os clientes, eles querem coisas diferentes também. Ó, que linda a variação pro menino. Mesmo cabelinho. Coloquei uma mamadeirinha, tá? Vocês podem também usar o molde de detalhes também da minha coleção. E fazer os acessórios, as florzinhas, os detalhezinhos. Pra colocar, ó, pode colocar no babador. Se você não usar o babador de tecido. Que fica lindo o babador de tecido, tá? Pode colocar no cabelinho, ó, que vira menininha. Lembra que eu falei, o mesmo cabelinho serve pros dois? Ó, que fofo, gente. Esse molde de detalhes, ele tem muita coisa fofa pra colocar. Pode colocar remendinho, sabe? Pode colocar várias coisas. E usar os acessórios que temos na lojinha também. A gente tem tudo isso lá. A mamadeira, o carrinho de bebê, ó. Aí vocês vão colar com cola lantejoula. Tudo que cola na caixinha de acrílica é com cola lantejoula. E podem colocar os apliques pra segurar melhor, né? As peças de vocês. Ó, aí eu coloquei florzinha de papel, tá? Ó, coloquei pérolinha. E aí é o babador, gente, que eu falei pra vocês. É o P da grife da Bia Babador. Ele é feito de feltro. São várias estampas. Aí tem PMG. Esse é o P. Ó, que fofo que fica. Que lindo que fica. E tem pra menino também. Aí eu fiz de massa, mas tem pra menino e menina. E vão colar com cola lantejoula. E ó, eu decorei. Ó, que lindo. Lindezas, espero que vocês tenham gostado. Que ajude muito vocês. Que vocês vendam muito, tá bom? Façam, lucrem. Vendam bastante aí, tá? E aproveitem pra compartilhar. E não se esqueçam de dar seu joinha aqui embaixo e se inscrever no canal. Certo? Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal. Ó, encontro marcado na Mega, tá bom? Em agosto. Não se esqueçam, não. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.